José Wilson de Oliveira, 45 anos, também conhecido como Jotinha, foi preso por policiais do 7º DP do bairro São Joaquim. A prisão foi o resultado de uma denúncia do roubo dessa máquina fotográfica. Este viciado em drogas teria roubado a máquina da própria mãe e vendido num ponto de venda de drogas na casa de Jotinha. Ele me deu 40 reais em pedra e 30 em dinheiro. Na manhã desta terça-feira, a polícia foi até a casa do acusado e teria encontrado 11 pedras de craque. Quando iam efetuar a prisão por tráfico de drogas, teriam recebido uma proposta de suborno. Na hora lá que se propôs para a gente, um negócio de um piru, que estava se aproximando da época do Natal e queria ajeitar um piru para nós. Eu perguntei, que tipo de piru? Ele disse, não, eu lhe ajeito 200 reais. Aí ele disse, não, vai deixar lá na delegacia. Quando a gente está aqui, a mulher dele chegou com os 200 reais. O que a esposa do traficante não sabia é que toda a conversa seria gravada. Em um vídeo feito no aparelho celular, é mostrado o momento em que ela faz a entrega dos 200 reais que teriam sido acertados como suborno. O que a esposa do traficante não sabia é que ninguém vai fazer jogo com o traficante aqui não. A esposa do acusado não possui antecedentes criminais, mas acabou presa por servir como emissária na tentativa de suborno.